E se eu quiser te matar agora, pelo que você falou aquela hora lá, hein vagabundo Pra que, velho? Não fiz nada com você, aliado Hein vagabundo, hein vagabundo Eu sou amigo, logo Tá de sacanagem, rapaz Cê sabe, velho, que eu sou seu amigo Não tem nada a ver, moleque E outra, vou falar um bagulho pra você, velho Gosto de você pra caralho, Red Papo reto É, não tem muito no carro, não Tá bom então Caralho do car... Vai, caralho, que... Cagueta do caralho, cê cagueta, Red Seu porra do caralho Eu não consigo nem cantir o cara Vai, caralho, linha todo mundo aqui, vai, caralho, linha todo mundo Caralho Caralho, é a porra do Malibu, viado Que porra é essa? Nossa, ele vai matar geral A polícia chegou Pelo merda do caralho Cagueta do caralho Vai, vem, caralho, vem Vai, 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 vai acabar com ele, mano Errou A Mia viu que não pode dar tiro, levantou a mão Vem, caralho Vem É isso, vai, vai, vem A Mia errar não Vem, Mia Vai, vai, toma A Mia é fácil ele matar, pô Então toma, Mia Ah, aqui é o Malibu, rapaz Malibu manda muito, é brabo Vem, vem Vem mais um, vem mais um, quem vem? Quem tem coragem de entrar aqui? O galera que não tá entendendo aí por que que eu matei o Red, mano Aonde? Tive informações da Nath, nossa patroa, entendeu? Manda logo pra mim no meu privado Informação esquente que o Red me caguetou hoje pra ela Tipo, o Caguetou falou que eu... Calma aí, calma aí Que eu fofoquei o bagulho do... Tá suave, tô na obrigação Do leilão, entendeu, tropa? Sendo que eu nem falei nada pra ele Mano, eu acho que os cara não tem Aí matei ele mesmo, matei, matei Vi a oportunidade de ele matei Matei, botei fudendo Eles têm? Entendeu? Se ele tiver achado ruim, manda ele me denunciar, entendeu? Que aí os ADM ver se eu tô errado Eu não tô errado, eu fiz certo, entendeu? Vai arrumar nada aqui Vai arrumar nada